Música Fala aí povo bonito, aqui é a Malan0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época E dessa vez meu povo estamos aqui de volta na nossa série do Sobrevivendo com a Noob pra vocês nosso... Qual episódio que é que eu não sei? Nossa terceira temporada, terceira temporada que é que eu não sei Eu só sei que tava desesperada pra dormir, pra ficar de noite, pra ficar de dia, porque eu tomei uma surra aqui fora Porque, aí ó, olha lá, olha lá, olha lá, tô te vendo, tá? Tô te vendo, eu já tô bolada porque eu fui minerar em off e morri Morri, galera, fui seca lá, minerar em off, toda feliz, felizinha da vida e morri aonde? Na lava, e pra piorar não marcou deft points Fiquei chateada? Fiquei muito chateada, gente, fiquei extremamente chateada, fiquei assim, bolada, boladíssima Mas acontece, né? Mas galera, olha só como eu sou loira, eu tava aqui gravando vídeo, eu tava gravando vídeo Eu ia fazer uma coisa no episódio que eu acabei já fazendo, porque eu achei que eu tava gravando vídeo E tava gravando só, eu pensei que a babaca não tava gravando, porque o programa de gravar não tava aberto Aí estava eu gravando vídeo sozinha pra mim mesma Tá? Fica com saudade de gravar vídeo, vai gravar sozinha pra mim É, foi tipo isso Eu gravei quase um vídeo inteiro, gastei quase um episódio inteiro para os fantasmas Os fantasmas aqui do rolê ficaram felizes pela exclusividade do episódio, né? Mas tudo bem, deixa eu pegar um pouquinho dessas plantinhas aqui, que quanto mais plantinhas estocadas a gente tiver, melhor Ai, por que que eu apanhei ali, gente? Pelo amor de Jesus, eu só apanho nessa vida Mas bem, galera, o que que eu ia fazer no episódio de hoje? Ou melhor, o que que eu já fiz? Perdão Eu fiz essa esponja aqui, que foi até uma coisa muito fácil de fazer, a gente só precisava de slime e de lã, certo? Pra quê? Porque eu fiz isso aqui, olha só, que legal Lembra que a gente tava em dúvida entre uma casa subaquática e a casa hobbit? Aí eu falei que eu ia fazer uma casa hobbit subaquática? Então, olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu fiz Aí o que que eu fiz? Eu fiz a esponja justamente pra tirar toda a água que tinha aqui Porque a esponja suga a água E aí eu fiquei bolada porque não gravou Fiquei muito chateada, galera Assim, doeu meu coração, horrores, né? Mas acontece É a cor do cabelo Peraí que eu preciso fazer isso aqui Pra fazer algumas escadinhas Porque eu vou colocar escadinhas pra descendo isso aqui, ó Ah, moleque, vai tirar Eita, Giovana Por que ficou de cabeça pra baixo? Ficou de cabeça pra... Eita, Giovana Pra ficar de pé, meu filho Ah, tá Aqui 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 E faltou algumas Preciso de cobblestone Bom, vamos lá Faltou duas, na verdade Blocos, blocos, blocos Aqui Bacana, galera Vamos fazer a escadinha Pra ficar bonito Pra ficar uma coisa uniforme Pra todo lugar que a gente vai ter escadinha Pra facilitar a nossa locomoção Aí Da hora, vida Ó, tá bonito Tá ficando bonito Tá ficando legal Tá ficando zica do rolê Certo? Então, ó Aqui eu vou fazer uma área de máquinas, né? Até porque... Deixa eu ver Se bem que o sol não chega aqui não, né? É... Porque senão... Bom, como eu tô debaixo da água Eu posso fazer energia Energia de água A gente nunca trabalhou com energia de água Em nenhuma série nossa ainda, galera Então Bom Podemos trabalhar com energia de água Então, já que a gente vai tá submerso Legal Da hora, vida É... Galera Outra coisa que vocês falaram pra mim Bem legal É que essa cama ali que eu fiz Ela tem dois lados Ela tem dois lados Deixa eu procurar por DecoCraft Era DecoCraft? DecoCraft DecoCraft Qual que é o nome do mod? Esqueci o nome do mod É DecoCraft 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 Canople Deixa eu procurar pela cama, então Cano... Ah, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui Eu tava mexendo Microblocos Mod Eu vou habilitar tudo isso aqui Que eu não sei o que isso aqui faz Mas vamos lá Deco... Ah, agora foi DecoCraft Bacana Então Essa cama Ela tem duas metades A metade que a gente já tem E uma outra metade Então O que eu vou fazer? Vou fazer a outra metade da cama Pra gente ter uma super cama Olha que lindo Red Left Ó, é o right Esse aqui que a gente quer Então a gente vai precisar de mais pedrinhas azuis Que... Ahn... É só fazendo aqui Cadê? Puta, a cumbuquinha Eu tava com ela na mão quando eu morri Eu vou ter que fazer outra cumbuquinha Como é que faz a cumbuquinha? Que eu esqueci Como é que faz a cumbuquinha? Pera, não é Aqui que eu quero Pera Quero que ele... Ah, esse que eu queria Pera, só um segundo, galera Que eu quero ver como é que faz aqui Essa cumbuquinha aqui Stick Pedra E um bowl Blocos Madeirinha Vamos lá Um stick que a gente já tem Um Eu só lembro que o bowl O crafting do bowl mudou, cara É um negócio assim Ae, lembrei Hihihi Aqui e aqui A gente vai precisar De petalinhas azuis Fazer algumas Uma não Vou fazer bastante, vai A gente tem Infinitas até Então é tranquilo Põe aqui Ae E agora Era Era areia E Terra Ae Bacana Agora vamos montar A gente vai precisar de mais Eu preciso de mais Preciso de terra Blocos Terra Vamos lá Aqui Fiz 24 Olha só Ostentei Ostentei Meu Deus do céu Me dá licença Qual o lado que eu tenho Eu tenho o lado left Ou o lado right Eu tenho o lado left Então é o lado certo Aqui que eu tô fazendo Vamos fazer uma cama Uma cama linda Para a gente Agora E agora De casal Por que Porque Malena É uma pessoa Grande Avantajada Logo Precisa de uma Olha isso Cara Que lindo Que lindo Quer dormir aqui Quer dormir Ai galera Eu perdi o tigre de novo Perdi aquela porcaria Daquele tigre de novo Vou fazer o tigre aqui de novo Cadê Eu coloquei ele em cima da cama E eu fui colocar em cima da cama de novo E perdi o tigre de novo Aqui Um jumarzinho Que cor que falta para fazer A gente falta Deixa eu ver Falta Ah falta uma do amarelo Vamos pegar Fazer um amarelo Aqui Alguns Pera Assim 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 Legal Agora Isso aqui Eu não lembro É assim É assim Não lembro Odeio quando isso acontece Quando você quer fazer uma coisa E não lembra como é que faz É verde Isso é verde Ai Odeio também Ser cega Ser daltônica Né gente Eu sou meio daltônica Eu acho Pega aqui Boa Aqui Aqui agora Legal E agora vamos fazer o tigrinho Porque eu perdi o tigrinho Da outra vez Chateada A gente precisa colocar um nome Pra ele galera Porque parece que eu falei Gilmarzinho Ele não é o Gilmarzinho Vou colocar ele do outro lado Porque eu gostei mais desse lado da cama Eu gostei mais desse lado da cama Aqui Logo eu dormirei aqui Tá bom Falou Valeu Falou Bacana Tá Começando a ficar legal A casa hobbit Então galera Seguinte Como eu disse que a gente vai Mexer com a energia Da água Vamos começar então A produzir isso aí A gente vai precisar de Watermill Certo Então vamos correr atrás Desses watermills E eu Se não me engano Eu tinha quebrado O meu generator E tava no meu inventário E eu provavelmente Perdi ele Perdi um generator Da hora a vida A Malena é muito esperta Então vamos procurar aqui Por watermill Opa Pera aí Esqueci como é que se escreve Water Ai bati Vamos procurar por mill Então Aqui Watermill Aqui O crafting dele É tranquilo É bem tranquilo mesmo Faz dois Bom Então a gente vai precisar De um generator Que pra fazer um generator A gente precisa de uma Machine frame E Bateria Que é feita Como Cadê o crafting dessa merda Cadê o crafting Dessa merda E link Gente Aqui 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 Tá A gente vai precisar De alguns itens Aqui Então galera Vou produzir os itens Aqui rapidinho Porque ficar fazendo crafting É uma coisa chata E eu já volto Bacana Já montei aqui Dois generators Eu tô até que Rápida nisso aqui Não tá tão difícil De fazer não Então eu decidi Voltar a gravar Enquanto eu montava o último Porque assim A minha ideia Vai ser colocar Dois watermills Certo Enquanto Eles estão lá Três watermills Quer dizer Três watermills Até mesmo porque Eu não vou precisar Do generator Mais Eu acho E vou fazer Uma batch box Também Pra que a gente Já fique aí Pegando o máximo De energia Possível Se bem que Eu Todos os meus Sistemas De Máquinas Eu gosto Que eles sejam Do Do termal Eu gosto muito Do termal Pra tipo Multiplicação de minérios E tudo mais Porém a gente Também vai precisar Do industrial craft Aqui Na série Certo Então peraí galera Que eu tô terminando De montar Aqui 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 Mais um generator E agora é só montar O watermill Que é com Madeira Basicamente Ok Vamos colocar A gente vai precisar De quatro De mais um E a gente vai precisar De mais madeira Hum Que talvez A gente tenha aqui Boa Aqui agora Tá É Acho que talvez Não dê Deixa eu pegar Um bloquinho De madeira a mais Que aí eu acho que dá Devo pegar rápido Antes que venha Algum mob Queira comer o meu popô Tô olhando ali Atrás de mim No mapa Que tem um creeper Ai meu Deus Corre senhor De miséria Obrigado senhor Pronto Agora coloca aqui E vamos tentar Montar o watermill Que eu não sei Por que não foi Peraí Vamos Montar É um generator É stick Aqui Aqui E Madeira Ah foi Caraca Vai dar vários Watermills Bacana Então Vou fazer o máximo possível Eu tinha planejado Três Vou ganhar seis Vai tirando Mano Vai tirando Legal galera Agora a gente vai precisar De um cabo Pra passar toda a energia Que né Sempre é cabo de cooper Vamos Matelar bastante Cabos de cooper Aqui o quanto der Deu oito Legal Corta aqui também Legal E agora a gente vai precisar de uma batbox Batbox Como é batbox Aqui Vamos digitar batbox por inteiro Que é Três baterias Tá Três baterias Ok Vamos lá Montar é rapidinho até Vou precisar de mais Redstone E Eu talvez Vou precisar de outro martelo Também Então deixa eu montar outro martelo Que eu com certeza vou precisar Que é assim Cara Depois que você Depois que você joga tanto Você lembra os crafting Tudo Eu tô Eu tô manjando todos os crafting Então a gente vai precisar de três baterias Certo Ah Uma Duas Três Bate isso aqui Bate isso daqui também E a gente vai precisar De mais um cabo E pra isso Vamos ter que cozinhar Algumas rubbers Ok Ah O que eu ia fazer agora? Eu ia precisar de mais um cabo Ok Quebra aqui E Corta isso aqui Aqui Legal Divide Um Dois Três Um Dois Três E agora Precisamos de rubber É Vou ter que esperar derreter mais umazinha aqui E ó Até que eu tô linchando scraps Cara Tô gostando de ver A nossa casa hobbit tá evoluindo E pode deixar galera Que eu vou assim chamar o Spock Pra vir Só que é complicado Que esse modpack É um modpack muito pesado E aí fazer o Spock Baixar o modpack Só pra vir me ajudar Nas construções É complicado também Mas tudo bem Vamos lá Temos três as baterias E agora É só encaixar Opa Pera Não Falta Um Um cabinho Legal Aqui agora Muito bem Senhoras e senhores Muito bem Três baterias O cabinho aqui em cima E o resto é madeira Batbox Legal Legal Agora a gente já tem Tudo Já já temos tudo Senhoras e senhores Eu vou colocar a batbox aqui No can Aqui assim No cantinho Pera Se bem que eu acho Que ela devia estar virada Pro outro lado Mas tudo bem Agora vamos Vamos entrar na água Aqui por trás mesmo Pelo lado de fora E colocar os watermills Ai meu Deus Tem uma wisp ali Tem uma wisp ali Pelo amor de Deus Moça Tenha piedade Do meu bumbum Olha como ficou Tá bonito Tá bonito Tá bonito ver de fora Parece um telhado Aquático Subaquático Quer dizer Aquático? Não sei se é aquático Ou subaquático Mas tudo bem Vamos lá É o complicado É que Se eu não me engano Eu teria que deixar Uma distância razoável Entre eles Se eu não me engano Mas tudo bem Vamos lá Ai cacete de agulha Que susto Não morre não mulher Morre não Respira Esqueci que eu não Não possuo essa habilidade De ficar respirando Embaixo da água Pronto Essa altura aqui Que eu quero Volta Sobe Respira Malena Obrigado senhor Agora desça novamente Bota o watermills aí Não tá funcionando Porra Tem tanta água aí Cara Olha quanta água tem aí Não tá funcionando não é Cadê a energia Puxa a energia Rapaz Vou botar um cabo aqui Quero ver A energia ser puxada Ah tá funcionando Tá puxando pouca energia Mas tá puxando galera É A energia é meio bosta Mas acontece É mas foi o que eu falei Se eu não me engano Tem que ter nada Do lado E tudo mais Então eu vou ter que Dar uma pesquisada Em como funciona Essa energia direitinho Certo? Então galera Se você sabe como é que funciona Direitinho a energia Do watermills Diz aí pra mim Quase que eu tomo No popô Novamente Que no próximo episódio Eu tento dar uma Otimizada Aqui nas coisas Que a gente tem Então vou Botar mais um cabo aqui Mais um watermills aqui Sobe pra respirar Pelo amor do senhor Não morre Não morre Não morre Pronto O importante é não perder a vida Vamos colocar mais um aqui 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 Ai Não era aí que eu queria colocar Mas já foi colocado Quebrar agora Não vai resolver nada E o outro Só pra fazer um ninho de gato Quero fazer um ninho de gato Aqui galera Quero fazer uma gambiarra louca Pronto Tá frio pra cacete Mas vamos ver se tá puxando energia Que é o que a gente quer É o que a gente quer É o que queremos Eu acho que seria legal Fazer uma entrada Aqui Não 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 Vou deixar assim do jeito que tá Vamos dar uma volta agora Ai Giovana Nossa Ai 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 Tem uma vispe aqui Na minha cabeça Nossa Fecha Socorro Senhor de misericórdia Nunca fiquei tão tensa Na minha vida Respirei fundo horrores Aqui agora Não estou segura Nem nas redondezas Da minha residência Isso aqui não é uma coisa Muito legal Não é muito divertido não Mas tudo bem Vamos ver aqui ó Tá 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 Energia lerda Tá meio bosta Mas tudo bem A gente vai arrumar Então galera Esse foi o nosso episódio Sobrevendo com a Nubia Aqui pra você Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se gostou mais ainda Compartir nas suas redes sociais A gente vai ficando por aqui Muito obrigado pra assistir Toda dica Pode estar deixando aqui nos comentários Um beijo da loira E eu fui Tchau 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 Tchau